E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Rima, eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação, eu tô sempre respirando, um cutting tem um três pulmão Aê, presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo, eu tenho três pulmão, eu tô sempre em palma Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo, eu tenho que ser ligado, meu parceiro E quando você rima, você mente, vem cá, eu tava assim não, você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o mano que se regressa, tem três coração, é igual café Mas nem tomando café, você se expressa, ei, sabe aí o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar, agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, com mim, eu tomo uma xícara de chá Tá ligado, meu rima, que é instrumental, e não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá maçando, seu carnal Até porque rima no bolo, você rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Tá pequena a morte com a coisa, meu Hoje o ex-presso tá meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pro isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, o que eu faço é esse rap bem bolado Ex-presso tá meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Se eu não vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado e o prado em cima do caixão É pequeno, meu irmão Boca de rec, então E você é mais negro, vão Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno Vai te amassando, tô improvisando Falando na bolada, isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prado, garoto Enzo Ô amiga, você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Eu ajo no sujo com quem é sujeira Eu vim fazer limpeza Ô cara, sua boca é brilho em você Merda, nunca fez um corre Se eu não deu rimando em troca de moeda No trem, aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima, papadizinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de asaltos Junto a boedinha e pego o megafone pra chorar alto Aê, pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando com o Mike na mão Demorou que você tá se atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre e me dei de vagão em vagão Hoje eu tô distalizado, cinturão a cinturão Ele é o PC, você é me fixe Eu tô se frustrada e eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, não fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso você nunca vai entender o seu cunhão, vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Aê, vai tomar no seu cunhão essa levada, você paga, mas não entende nada Você só fala da minha história, tô no caminho Brunão é MC, jeito errado, MC tem igual você, meu mano, enquanto você assistia até tem golpinho Por isso truta, que agora você pede pro Brunão, até porque as três despias são demais Foi eu que falei da sua história, eu não tô falando nada, eu só tô desenvolvendo Você se garante com o que você já fez, não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso, meu mano, você vai virar presunto Faz oito anos que você rima, e oito anos você tem o mesmo assunto O mesmo assunto, papai, sei que puxou, sei lá fora Como o canal me garanto, eu vou te enterrar e me garanto agora É pra você entender, você tá ligado, meu mano, e pra você não consome Esse verso é pra você entender, que eu me garanto como eu consigo Ele só parante com o mesmo encerrado, mas esse cara não é inteligente Sou diferente, eu me garanto com você, vivo bem aqui na minha frente E esse cara agora eu vou falar, você se garante com o mesmo encerrado Eu te garanto, viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso, só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto, você não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem, em cima dessa batida, você tá de partida Por isso que eu mando, que eu vou assumir, eu acabo com a sua vida Eu passo pra próxima fase, porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então vou fazer o seguinte, o Brunão e o Crote, eu chego na mesma fala Eu entendi desse jeito, e agora sem não rimar nem por dois Vem por um, os dois vão palma lá comum Cala a boca, eu te atropelo de triciclo Cava mais umas 10 copas, pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o títulos sim, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas 200 copas pra guardar sua vida que é repetida Você é minha, você não dá uma rima Toda semana, mano, toda vez isso não anima Boa salva de balas É papai, bagulho louco Vamo lá Com vocês, barulho para as rimas gigantes Vamos para a basque Vamos pro jurado Eu faço free, sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC, taca o fogo até no anjo Pois, independente, hoje eu tô causando um alvoroço Prega a garrafa sem êxito de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Taca com ele, irmão Tá ligado que eu vou te falar aqui, agora nessa curva do cabaço Você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que não me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava sem chegar atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra papai, roubo, tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Taca com ele, eu quero o meu povo E eu quero te matar Mas no fundo do poço não é minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes for necessária Pra mim nunca vai gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente eu tenho muito pra ensinar Muita pode entender, eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar nele, eu enfondo todo esse jogo Com certeza, o jogo viu Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu sou o dono do tabuleiro Prado, você vai perder sete vez Porque eu que decidi os três sete erros Tá em calo, toma de papilha, sem vontade O prado já tá no caminho Com certeza, você nunca vai arrumar nada Porque eu vim não te batiram com o cotinho Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado? Tudo aqui eu sigo o meu caminho Eu tenho erros pra compensar Por isso eu tento me aceitar E sou muito melhor que esse presente E aí, e aí, e aí Tá subindo? Hoje eu já jogo Tem fera aqui Que eu sou MC Que eu te vaco o dia inteiro Você é muito melhor que o meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima Eu tenho o boca pra calar E eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro? Tá ligado que eu sou da rua Você tem o boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer Você tem que tá calar a sua Vem, eu matei você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do medo Joga o jogo, porém não ganha Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Desafio, mas não é verdade E vem desafio na proposta A verdade é que você é um bosta O desafio eu aceitei Na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade o desafio aceitou minha ira A verdade é que o Mike Zin só fala mentira Eu não falo mentira E morro as palavras é uma Glock que atira Na moral aqui você não é MC É mentira, eu quero ver você me tirar daqui Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 3, 2, 1 Você vai perder pra mim sim Porque só conta mentira Falou que o verso é uma Glock que atira É uma Glock que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos errada e mata gente que inocente Mata gente que inocente Eu chego no bosta agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma Saúda o pente do cabelo Você não se pular, não vai tomar no seu cu Você é que nem lá na Zona Sul Aê, parceiro, eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala na concorrência Eu vou na Zona Sul, Zona Zona Este Eu vim da quebrada e rimo pra peste Agora você se atrapalha Vergânia Sul, quem tá contando mentira pra ganhar a batalha Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 3, 2, 1 Viva! Quem que tá contando mentira, o cara da norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar num som com você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Jama de jovem, por isso que se repassa Jama de jovem, por isso que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo 39, mas mano, minha trifit é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo andando, faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote, tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiara Então pego o pente garfo, ver se faz a rima louca A grão tá de pente garfo, tá fudido que hoje é sobaz Cê é bravo, manu Oh 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 Sabe pra mentir? Só que tão bravo mano Sabe de seda, flutido Cê falou do backland, tá que não aguentou nenhum rosto comigo Ai quem tem o rol do parceiro? Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa dupe de eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se contar aqui Você já vai se fuder A dupe de tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bando cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai, meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro, que agora tudo afagando é de doente Que não vou um cara atacando minha dúvida Esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo porque é ganho aprendizado A batalha você não perde porque é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o seu mau aluno, eu já chego aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prédio não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu valo tudo Na sua mente você tá no fundo Calma, e agora a cena continua Pronta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu boto mais forte se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que se inteirar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente, agora mano Por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como o coração Bota, pepa, lá de melba Agora no fim Então tô pensando em cada padrão da tua mente Quero ver bombas suficientes pra me explodir Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas